E aí galera, tudo bem? Já vou pedindo like, tua inscrição e deixa um comentário aí, tá bom? Esse vídeo são vídeos aleatórios, na correria eu fui gravando, gravando, vamos dizer, ficou um trem meio sem pé, sem cabeça. Então tem coisa do Paraná, depois tem coisa de São Paulo, fração de vídeo aí, pra alegrar o teu dia, tá bom? Só por isso, eu já mereço like, né? Segue a vinheta! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo Bauru, a moda antiga, eu e meu primo Marcel, a gente fazia, lembra Marcel, a gente contava o tempo? Pra não queimar pro tio João não ficar bravo? E aí, ó, ó! Quase queimou! É, mas faz Bauru no caminhão também, patrão. Vamos pro segundo, vamos pro segundo. Vamos esfriar a chapa que tá muito quente. É galera, bom dia. Começar o dia, né? Trabalhar. Bom dia? Hã? Bom dia, tá uma vergonha. Olha lá, só tem caminhão pequeno aqui no pátio. Ah, fi, nós somos elite, né? Pra dormir até mais tarde, é. Isso não é pra quem quer, pra quem pode. Um abraço pra galera das entregas aí. É pra carregar carro, arrasa delta, chama isso aí. Aí, pessoal! Fica vendo aí o cu. O bichinho do cara, é, ó. Botou as tampinhas de carroceria em cima, é, ó. Olha que não tem carro pra puxar. Agora, até um guinque. Uh, calorão! Uh, calorão! Temos aqui em Castro. Castro, Holanda, pra ser mais exato. Descarregamos aqui a carguinha no lugar só hoje. Só voltar embora agora. Tomei dois copos. Tomei um lá dentro, que eu tava na fila do caixa. Falei, agora por causa da demora, eu vou comer mais. Eu vou tomar mais um. Hahaha! Tomei, cara! É pra nós, isso aí. É, galera. Como diz o Mineiro, olha o trem aí, ó. Trem trilheiro da MRS. Aqui, a gente fez uma entreguinha aqui em Pontunduva. Vamos voltar ali pra Jaú agora, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É pessoal, saímos de Campira, agora estamos passando, vou passar por Apucarana e vamos lá para Marilândia, Marilândia do Sul. O que é isso? 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 A Avenida 3 de outubro, por 3 km Mais 3 km que tem na cidade lá É galera, Califórnia, Paraná Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado do passeio Não esquece de deixar aquele like Se gostar do conteúdo e quiser Apoiar o canal, torne-se membro Abração, fique com Deus, tudo de bom! Apoiar o canal, torne-se membro